Já temos movimentação no plenário e só para chamar atenção que também está na pauta de julgamentos, como vimos agora há pouco, o HC 152707, impetrado pela defesa do deputado federal afastado Paulo Maluf, pode ser chamado ainda hoje. Vamos ver o que vai acontecer a partir de agora, já com a entrada dos ministros no plenário do Supremo Tribunal Federal, na expectativa para o início da sessão plenária da tarde desta quinta-feira, que acompanhamos ao vivo direto do plenário. Boa tarde a todos, podemos nos assentar, por favor. Declaro aberta esta sessão do plenário do Supremo Tribunal Federal. Faço a palavra à senhora secretária para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da oitava sessão ordinária, realizada em 11 de abril de 2018. Presidência da senhora ministra Carmen Lúcia. Presentes à sessão os senhores ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli, Luiz Fux, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Procuradora-geral da República, doutora Raquel Elias Ferreira Dotti. Abriu-se a sessão às 14 horas, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Na ocasião, o plenário iniciou o julgamento de um habeas corpus. Senhores ministros, senhor vice-procurador, senhores advogados, antes de apregoar o primeiro feito para continuidade de julgamento, informo a vossas excelências que estão presentes neste plenário, graduando-os das seguintes instituições de ensino. Faculdade de Junaí, Centro Universitário de Osório, Rio Grande do Sul. Sintam-se todos muito bem-vindos. Aprovada a ata, não havendo uma objeção. Apregou para continuidade de julgamento o habeas corpus 143.333, procedente do Paraná, relatado pelo ministro Edson Fachin, no qual, na sessão de ontem, preliminarmente, o tribunal por maioria, e nos termos do voto do relator, vencidos os ministros Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio, entendeu possível a remessa de habeas corpus ao plenário pelo relator, com fundamento no artigo 21, inciso 11, do regimento interno deste Supremo, de forma discricionária, e também por maioria, e nos termos do voto do relator, não conheceu do habeas, vencidos os ministros Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Marco Aurélio e Celso de Mello. O ministro relator ainda explicitou as razões para não conceder o habeas corpus de ofício, tendo sido, no ponto, acompanhado pelos ministros Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Luiz Fux, tendo sido, então, julgamento suspenso para colheita de votos sobre a possibilidade ou não de concessão de ofício, ouço a ministra Rosa Weber. Senhora Presidente, eminentes pares, senhores advogados, vice-procurador-geral eleitoral, bem aqui, representando a Dra. Raquel Doge, eu, na verdade, acompanho o voto do eminente relator, senhora Presidente, porque, assim como sua excelência, eu não conheci do habeas corpus em função da alteração do título prisional. Entendo que não haveria como aqui chegar à conclusão diversa, na linha da jurisprudência que temos, que construímos na primeira turma, que a falta de compreensão contrária do plenário me leva a reafirmar. O eminente relator prosseguiu no exame ao entendimento de que, como havia, em especial, uma alegação ou um pleito vinculado ao excesso de prazo para a formação da culpa, concluiu no sentido de não propor o deferimento de ordem de ofício. Eu, em função dos fundamentos trazidos por sua excelência, estou acompanhando. Lembro que, quando suspendemos o julgamento, e até porque o eminente ministro Dias Toffoli teve a delicadeza de mandar um voto escrito em um momento anterior, vai haver a arguição de uma proposta de concessão de ordem de ofício. Então, se vossa excelência não tiver oposição, talvez, colhendo os próximos votos, eu possa, eventualmente, até adiante dessas ponderações, vir a reajustar o meu. Eu, no momento, estou acompanhando na íntegra o voto do eminente relator. Agradeço a vossa excelência. Ministro Dias Toffoli. Senhora Presidente, eminentes colegas, doutor Humberto Jacques, com alegria sempre revê-lo. Nós que nos conhecemos lá no eleitoral, senhores advogados, senhoras e senhores que nos acompanham. Eu já fiz distribuir o meu voto, eu vou resumi-lo. E, como as senhoras e os senhores já até se manifestaram, eu trago a proposição de uma concessão de ofício, tendo em vista que já houve o não conhecimento. Vencido no conhecimento, eu faço a análise de uma concessão de ofício. Digo que cabe aqui registrar que o eminente relator, embora não tenha conhecido do habeas corpus, no voto previamente disponibilizado, que sempre elogio esse tipo de atitude, o seu pano de fundo foi enfrentado na ótica do relator, as circunstâncias não justificam a concessão da ordem ex-ofício, porque estaria demonstrada a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, sem margem para aplicação subsidiária daquelas medidas cautelares menos gravosas previstas no artigo 319. E, sua excelência, fez aquilo que eu, por exemplo, fazia quando estava na primeira turma, ao não conhecer, enfrentava, eventualmente, a presença ou não de possibilidade de uma concessão de ofício. Até por aquilo que eu sempre digo, desde o Código de Processo Penal do Império, o juiz, deparando-se com uma ilegalidade, ele pode conceder a ordem de ofício. Por isso, a análise. Nesse particular, eu peço vênia ao eminente relator e àqueles que o acompanharam, porque entendo presentes requisitos para a concessão da ordem. Como ponto de partida, destaco o entendimento da Corte de que a análise da custódia fica limitada à verificação dos fundamentos do decreto de prisão, não se permitindo adicionar fatos outros não constantes daquele título, para se justificar a manutenção da medida extrema. E aí, destaco um precedente, mutatis mutantes, da larva do ministro Celso de Mello. Omito a leitura. Registro também teoria jurídica de Hélio Tornag. Omito a leitura. Vossas Excelências têm às mãos o voto. E, mais adiante, digo que o eminente relator, ministro Fachin, infere das circunstâncias do caso que persiste a necessidade de se resguardar a ordem pública, dada a periclosidade do paciente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva. E que, desse modo, as medidas cautelares diversas da prisão, artigo 319, não se revelariam suficientes a impedir a reiteração. Pois, como constou da sentença reproduzida no voto do relator, o paciente desempenharia papel fundamental ou central na engrenagem da relação espúria supostamente mantida entre o grupo Odebrecht e o governo federal. E aí eu transcrevo passagem do voto de sua excelência, que já foi lida ontem e está também no meu voto por escrito. Após a transcrição da passagem do voto de sua excelência, eu digo, então, não há como se ignorar a gravidade das condutas supostamente praticadas. Todavia, como já destacado por esta corte, no julgamento do HC 127.186, Paraná, relator ao ministro Teori Zavascki, publicado em 3 de agosto de 2015, por mais graves e reprováveis que sejam as condutas supostamente perpetradas, isso não justifica, por si só, a decretação da prisão cautelar. E aí transcrevo o trecho do voto do ministro Teori Zavascki, em que ele fala da questão relativa à credibilidade da justiça, omito a leitura. Pois bem, assentadas essas premissas, e melhor, sopesando os elementos que conduziram à decretação e à manutenção da custódia do paciente, à luz da gravidade dos crimes, entendo que sim, subsiste o perículo libertatis, mas que este pode ser obviado com medidas cautelares. Entendo que estão presentes, sim, elementos trazidos, como disse o eminente relator, em relação às gravidades dos fatos imputados, supostamente imputados, ainda não há culpa formada em relação ao paciente. Todavia, eu entendo que todos os elementos trazidos e mesmo as premissas e as fundamentações de razões trazidas pelo voto do relator, na minha ótica, com a devida vênia, são passíveis para o controle que se quer de serem obviadas através das medidas cautelares. E tais medidas, apesar de menos gravosas do que a prisão, repercutem significativamente no direito de liberdade do réu. Nesse contexto, considerando os crimes investigados, as apontadas circunstâncias dos fatos e a condição do paciente reputam adequadas e necessárias outras medidas cautelares, que, a meu ver, são suficientes para atenuar de forma substancial os ditos riscos que conduziram à prisão do ora-paciente. No que se refere ao risco concreto da reiteração delitiva, invocado para garantir a ordem pública, transcrevo aqui lições de Maurício Zanoide de Moraes, professor da São Francisco, da Faculdade de Direito da USP, omito a leitura. Também cito o juiz Rodrigo Capês, na sua obra, Prisão e medidas cautelares diversas. Também peço licença para omitir a leitura e, mais adiante, digo no meu voto o seguinte. Nesse diapasão, anoto que a constrição do paciente somente foi decidida e efetivada em 29 de setembro de 2016, ou seja, mais de três anos após o último pagamento ocorrido em 8 de março de 2013, sob a responsabilidade de Palocci, que teria sido destinada aos publicitários Mônica Moura e João Santana, conforme apontado no decreto preventivo. Porém, apontou o relator em seu voto, cito, abro aspas, que a posição Programa Especial Italiano retrataria pagamentos efetuados pelo Odebrecht entre os anos 2008 e 2014, a extensão temporal dos acontecimentos, associada às características da realização dos repassos, pagamentos, mediante espécie de conta corrente para controle do fluxo de tais pagamentos, denota certa permanência de tais ocorrências. Fecho a citação. E digo, então, que ainda assim, mesmo considerando esse marco temporal, entendo que há um significativo espaço de tempo transcorrido entre a decretação da prisão e a última intercorrência ilícita apontada, ano de 2014, não havendo nos autos notícia a respeito de comportamento delituoso por parte do paciente entre aquela data e o distante decreto de prisão preventiva, repito, ocorrida em 26 de setembro de 2016. Essas razões, a meu ver, não obstante a compreensão do relator de que a aferição da atualidade do risco, como todos os vetores da prisão preventiva, exige apreciação particularizada, descabendo potencializar a análise abstrata da distância temporal do último ato ilícito imputado ao agente, eu entendo que, com a devida vênia dessa afirmação e desse fundamento louvável e colocado pelo relator, entendo, por sua vez, que fragilizam a justificativa da custódia para resguardar a ordem pública, em razão de periculosidade do paciente evidenciada pelo risco de reiteração delitiva, pois, ainda que amparada em elementos concretos de materialidade, os fatos que derem sejo a esse aventado risco estão longe de ser contemporâneos do decreto prisional. E, a este respeito, eu cito o precedente da corte, no habeas corpus de minha relatoria, julgado na segunda turma, o HC 137.728, também do Paraná, omito a leitura. E, indo avante no meu voto, eu digo que, ainda a despeito da assertiva contida na sentença, reafirmada no bem lançado voto do relator, de que parte dos recursos supostamente do objeto de lavagem, crime permanente, não teriam sido recuperados, o que poderia propiciar a prática de novos atos de lavagem, entendo, pedindo as mais respeitosas vênias às compreensões diversas, que ela se traduz em meras conjecturas, maiormente se considerarmos o longo período, desde o último evento ilícito que se tem notícia, em que o paciente permaneceu solto. Ademais, como já tive oportunidade de ressaltar, ao apreciar o pedido de liminar na reclamação 24.506, São Paulo, o fato de não haver sido localizado o produto do crime não constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, haja vista que se relaciona ao juízo de reprovabilidade da conduta, e não fundamento para a prisão. Trata-se, portanto, de questão própria do mérito da ação penal. Dessa forma, entendo que as medidas cautelares menos gravosas que a prisão, no caso concreto, podem trazer a mitigação do aventado risco que a liberdade do paciente representaria à ordem pública. E digo que bem lembrou o ministro Gilmar Mendes, no voto que proferiu na segunda turma no HC 143.247, Rio de Janeiro, citando o caso Ricardo Pessoa, que, abro aspas, a prisão deve ser reavaliada conforme a evolução das circunstâncias do caso. Citando aquele precedente do ministro Teori Zavascki, HC 127.186. Disse sua excelência, muito embora graves os crimes apurados na operação Lava Jato, foram praticados sem violência ou grave ameaça. A atuação dos órgãos de segurança pública sobre os alegados grupos criminosos é um fator a ser considerado em desfavor da necessidade da manutenção da medida cautelar mais gravosa. E sigo transcrevendo o voto do ministro Gilmar Mendes naquele HC. Vossas Excelências têm os elementos à mão, omito a leitura. Pois bem, mais adiante digo que, ao comentar o artigo 319 do Código de Processo Penal, que estabelece que o juiz deverá, se for o caso, impor medidas cautelares e alternativas à prisão, sua Excelência chamou a atenção para o fato de que esse dispositivo tem sido reiteradamente ouvidado no curso da persecução criminal no Brasil. Em outros termos, a prisão provisória continua a ser encarada como única medida eficaz de resguardar o processo penal. Fecho a citação. E digo que é importante sempre lembrar que o princípio da presunção de inocência, Constituição Federal, artigo 5º, 57, como norma de tratamento, significa que, diante do estado de inocência que lhe é assegurado, o imputado no curso da persecução penal não pode ser tratado como culpado nem ser a esse equiparado. Teço uma série de considerações, citando vários precedentes da corte, nesse sentido, senhora presidente, omito a leitura, abreviando o tempo e já vou para próximo à conclusão, dizendo que, em suma, descabe cogitar da utilização da prisão preventiva como antecipação de uma pena, que, no caso, sequer foi confirmada em segundo grau, pois, do contrário, estar-se-ia implementando, na verdade, uma execução provisória em primeiro grau, contrariando o entendimento fixado nesta corte, que a execução pode se dar a partir da deliberação de segunda instância. E, na hipótese, diante de todos os argumentos que foram trazidos e aqui postos também em meu voto, entendo que as medidas cautelares menos gravosas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal atenuam substancialmente a aventada periculosidade do paciente para a ordem pública. Cabe frisar, por fim, que a eventual confirmação da condenação do paciente em grau recursal na linha da jurisprudência fixada pela corte até então, alterizará uma eventual execução provisória na linha do julgado pelo pleno. Então, senhora presidente, diante de todas essas considerações, mais uma vez rogando respeitosas vênias ao relator e àqueles que o acompanharam, eu voto pela concessão da ordem de ofício, na medida em que fiquei vencido no conhecimento, para então, de ofício, conceder a ordem de habeas corpus a fim de substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares dela diversas, Código de Processo Penal, artigo 319, medidas essas a serem estabelecidas pelo juízo de origem. É como voto, senhora presidente. Agradeço a vossa excelência. Ministro Ricardo Lewandowski. Obrigado, senhor presidente. Eu digo inicialmente que o presente de habeas corpus foi incluído em pauta no dia 13 de 11 de 2017 e que, de acordo com as informações prestadas pelo juízo de piso, a segregação cautelar do hora-paciente permanece em vigor desde 26 de 9 de 2016. Também extraio das referidas informações o seguinte trecho, objeto da denúncia, entre aspas. Em síntese, segundo a denúncia, contratos para fornecimento de sondas para exploração do petróleo na camada do pré-sal, a Petrobras teriam gerado vantagem indevida de cerca de 10 milhões e poucos de dólares entre 19 de setembro de 2011 a 18 de setembro de 2012, paga pelo Grupo Odebrecht, agentes políticos do Partido dos Trabalhadores, na forma de remuneração de João Serqueira, de Santana Filho e Mônica Regina Cunha Moura. Isso, entre aspas, fecho as aspas. Assim, constato que os fatos, objeto da persecução criminal, teriam ocorrido entre 19 de setembro de 2011 e 18 de setembro de 2012. E a prisão cautelar relativa a estes fatos persiste desde dezembro de 2016, ou seja, nesta altura, já transcorreu um ano e sete meses de prisão sem que o presidente Rich pudesse ter sido examinado. Nesse sentido, devo ressaltar ainda que a pena total fixada pelo juízo de conhecimento foi de 12 anos e quatro meses de reclusão em regime inicialmente fechado. Conclui-se que, diante da primariedade e bons antecedentes reconhecidos na própria sentença, em pouco mais de seis meses, o paciente já poderá progredir para o regime aberto. Aliás, de acordo com a nossa jurisprudência, mesmo a prisão cautelar já permite a progressão. Então, já está... Perdão, semiaberto, semiaberto. Aqui está semiaberto, eu acho que li o aberto. Talvez já antevendo a liberdade provisória que eu pretendo sugerir ao egrégio plenário. Pois bem, diante desse cenário, e uma vez afastados os óbvios de natureza administrativa e processual que impediriam até agora o exame da matéria pela Suprema Corte do país, tem o que deve ser concedida a ordem a preço de ofício. Explico. Com a prolação da sentença, a prisão preventiva já exauriu todos os seus defeitos no tocante ao requisito da conveniência da instituição criminal, não mais subsistindo o risco de interferência na produção probatória, razão pela qual não se justifica, sob este fundamento, a manutenção da custódia cautelar. Nesse diapasão, a prisão preventiva do paciente está ancorada exclusivamente, repito, exclusivamente, na garantia da ordem pública, que se consubstancia em caso, na probabilidade ou na possibilidade de reiteração delitiva. Ora, se é assim, no caso subjúdice, o fundamento da manutenção da custódia cautelar, exclusivamente, para a preservação da ordem pública, mostra-se frágil, por conta, de acordo com o que se colhe nos autos, a legada conduta criminosa ocorreu entre 19 de setembro de 2011 e 18 de setembro de 2012, havendo, portanto, um lapso temporal de mais de quatro anos entre a data da última prática criminosa e o encarceramento do paciente, tudo a indicar a ausência de contemporaneidade entre os fatos a ele imputados e a data em que foi decretada a sua prisão preventiva. Assim, penso que, em verdade, a prisão preventiva objeto desses autos, mantida em sentença por remissão ao decreto de prisão e sem verticalização dos fundamentos inéditos, está ancorada em presunções tiradas da gravidade abstrata dos crimes em tese praticados e não em elementos concretos dos autos, o que, por si só, não evidencia o risco de reiteração criminosa. Cito a propósito o seguinte trecho da sentença, entre aspas, aos críticos da sentença de supostos excessos das prisões preventivas, eu até acho que essa crítica tem, ou essa assertiva, tem um endereço certo, mas vem da primeira instância, aos críticos de supostos excessos das prisões preventivas, é oportuno ressaltar esse aspecto, que foram elas, circunstancialmente empregadas, que interromperam, como admitem os próprios criminosos, os pagamentos de propinas acertadas entre esquemas criminosos da Petrobras, da Sete Brasil, igualmente da conta corrente geral de propinas entre o Grupo Odebrecht e Antônio Palocci Filho. Não fossem elas, segue o sentenciante, o Grupo Odebrecht e Antônio Palocci Filho estariam hoje discutindo acerca de novos repasses do saldo de R$ 66 milhões da conta corrente geral de propina. E segue a decisão do juiz de piso. Agregue-se ainda que o condenado é um homem poderoso e com conexões com pessoas igualmente poderosas e pode influir solto e indevidamente contra o regular termo da ação penal e sua devida responsabilização. Aliás, suas declarações de audiência de que seria inocente, mas que teria muito a contribuir com a Operação Lava Jato, itens 609, só não o fazendo, no momento, pela sub-aspas sensibilidade da informação, soar ou mais como uma ameaça, diz o juiz, de primeiro grau, para que terceiros o auxiliem indevidamente para a revogação da preventiva, do que propriamente como uma declaração sincera de que pretendia, naquele momento, colaborar com a justiça, fecho aspas. Trata-se, digo eu agora, de avaliação pessoal, no sentido de que o paciente estaria, entre aspas, ameaçando terceiros com a intenção, entre aspas, de receber auxílio ou de ilação tirada a partir da gravidade em abstrato dos delitos sob apreciação do juiz de piso. Essas técnicas são frequentemente utilizadas pela acusação para dar sustentação à denúncia, mas sempre como linha de reforço aos fatos que devem estar objetivamente descritos na peça inicial. No caso em questão, os jornais noticiam amplamente que, ao contrário do que dito na sentença, o paciente está a negociar um acordo de colaboração, fato não desmentido pelo parquê. Ora, na hipótese dos autos, já foi realizada a interdição do paciente ao bloqueio de suas contas bancárias e de todos os seus demais investimentos e bens, fato objetivo que subtrai da hipótese qualquer fundamento válido no sentido de que possa potencialmente abalar a ordem pública pela prática de novos crimes da mesma natureza. São questões técnicas que nós abordamos semanalmente nas turmas. Ninguém está inventando nada. Nós cansamos de conceder ódio de habeas corpus exatamente com estes fundamentos. nesse diapasão não vislumbro presentes os requisitos necessários à manutenção da prisão preventiva do paciente, sobretudo após a prolação da sentença, não havendo ainda nenhum dado de ordem subjetiva que aponte para a necessidade de manutenção da custódia cautelar do paciente. Assim, verifico, tal como o eminente ministro Dias Toffoli, que a utilização das medidas alternativas descritas no artigo 319 do CPP é adequada e suficiente para, a um só tempo, garantir-se que o paciente não voltará a delinquir e preservar-se a presunção de inocência descrita no artigo 5º, inciso 57, da Constituição Federal, sem o cumprimento antecipado da pena. Aliás, se essa ordem não for concedida, ele foi preso em primeiro grau preventivamente, ele logo será prolatada, o acórdão que certamente confirmará no TRF4 esta sentença condenatória e, como nós aqui já decidimos, ainda que provisoriamente, que a condenação em segundo grau já implica ao que parece necessariamente a prisão de qualquer acusado, ele foi preso preventivamente e seguirá preso indefinidamente e talvez permanentemente. Não sendo assim, a prisão acaba representando na prática uma punição antecipada, sem a observância do devido processo e em desrespeito até ao que foi determinado, pensou eu, pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das cautelares das ações declaratórias de constitucionalidade de 43 e 44. Naquela ocasião, ressaltei que o artigo 5º do inciso 77 da Constituição Federal é muito claro quando estabelece que a presunção de inocência permanece até o trânsito em julgado, até para evitar situações constrangedoras, penso eu, e altamente limitadoras da liberdade pessoal dos cidadãos, como essa que estamos examinando no caso, independentemente da pessoa, do paciente, do que ele possa ter cometido e, por isso, certamente será julgado e, eventualmente, apenado, se for o caso. De fato, digo eu, tenho me manifestado reiteradamente a dificuldade de compreender, insisto, com devido respeito pela compreensão deste egresso plenário, interpretações contrárias a esse dispositivo tão taxativo. Então, senhor presidente, acompanhe a divergência aberta pelo eminente, creio que foi o ministro Toffoli que abriu a divergência, a divergência aberta pelo eminente ministro Dias Toffoli, concedendo a ordem para que o paciente seja colocado em liberdade com a ressalva de que fica o juízo competente autorizado a impor assessoriamente, considerada a circunstância de fato e as condições pessoais do paciente, as medidas cautelares diversas da prisão, baseado no artigo 319 do CPP, de acordo com o seu entendimento. E, ressalto, senhor presidente, que, insisto nesse aspecto, eu não estou me afastando um milímetro daquilo que eu estou aqui no Supremo há quase 11 anos, que há 11 anos, segundo o que posso testemunhar, estamos decidindo semanalmente em ambas as turmas. Já passei pela primeira, passei para a segunda, voltei para a primeira, fui para a segunda novamente, nada mudou. E esse meu habeas corpus, independente dentro da capa, como diz o ministro Marco Aurélio, que nós julgamos, não julgamos o processo pela capa, esse processo, já disse isso na sessão anterior, para mim, é um processo cuja tese é singelíssima, verificar se estão ou não presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. E, para mim, como demonstrei, penso que demonstrei com muita humildade, até apresento esse argumento ao Igreja Plenário, entendo que não, não estão presentes. É como voto, senhor presidente, acompanhando a divergência. Agradeço a vossa excelência, ministro Gilmar Mendes. Presidente, bom, já tivemos ontem essa discussão produtiva sobre o habeas corpus e a sua cognoscibilidade, e agora estamos a discutir o tema da possibilidade de concessão do habeas corpus de ofício. eu gostaria, desde logo, presidente, de lembrar que a tradição do habeas corpus, ela realmente é uma marca desta corte. É uma marca cultural, para usar uma expressão do professor Peter Hebeli, a chamada cultura constitucional, que nem a ditadura do Estado Novo ousou bloqueá-lo. O Código Processo Penal de 1940, trazia, inclusive, a ideia do habeas corpus de ofício. Portanto, mesmo numa ordem tão antiliberal, tinha-se, claramente, a ideia de que isso era uma dimensão da própria cultura política nacional. Por isso, também, se deu eco, com muita ênfase, a proibição ou as restrições que se impuseram ao habeas corpus no contexto do AI-5, do ato institucional número 5, de 13 de dezembro de 1968, em razão exatamente de se tratar de um grave vilipêndio à nossa tradução constitucionalista. Ontem, já se mostrou aqui, a partir dos estudos do ministro Celso, também do ministro Toffoli, que já nas ordenações havia referências a essa ideia que hoje nós chamamos de habeas corpus e isso também estava consolidado e se consolidou já na legislação do império, de maneira muito clara no código criminal do império e depois, inclusive, se diz, o ministro Celso observava, também a admissão a partir de 1870, dos anos 70, 71, o habeas corpus preventivo. Portanto, nós não estamos falando de nenhuma novidade. Novidade é, vamos dizer, ministro Avasa, é a tentativa de fazer a abração do habeas corpus hoje. Novidade é tentar colocar obstáculos para a concessão do habeas corpus. e a jurisprudência do Supremo é clara, inclusive, quando se trata, por exemplo, da cláusula que veda habeas corpus em matéria de infrações disciplinares, dizendo que também aqui deve-se poder fazer, sim, a judicialização e a verificação se, de fato, a sanção disciplinar foi aplicada de maneira adequada. O tribunal admite também o habeas corpus. Portanto, vertentes que pretendem fazer a abração do habeas corpus, restringir o habeas corpus, limitar o habeas corpus, estão navegando contra a cultura do constitucionalismo e estão, obviamente, fazendo rima com o AI-5, por exemplo. Passo ao caso. Este caso é um teste para a nossa compreensão da presunção de não culpabilidade, veiculada no artigo 5º, inciso 57 da Constituição. Temos um acusado conhecido, acusações de crimes que chocaram a sociedade, reiteração deletiva, penas altas aplicadas. Mas não é isso que importa neste julgamento. Por mais crédito que se possa dar à solidez da condenação ou à solidez da conduta, estamos lidando com um paciente ainda em estado de inocência. Ao avaliar medidas cautelares, precisamos nos ater à necessidade da prisão preventiva como medida única capaz de remediar o perículo liberdade. Aí está o ponto. Não nos conforta tratar o acusado como inimigo. E ainda que licença para tantos tivéssemos, como disse Rui Barbosa, quando a lei cessa de proteger os nossos inimigos ou adversários, virtualmente cessa de nos proteger. Aplicação de sanção antecipada não se compadece com a ausência de decisão condenatória confirmada em segunda instância, segundo se disse aqui no julgamento da semana passada. O cerceamento preventivo da liberdade não pode disfarçar um castigo. Parece evidente, outro sim, que o uso da prisão preventiva como punição configuraria grave atentado contra a própria ideia de dignidade da pessoa humana. Se se entender como enfaticamente destacam a doutrina e a jurisprudência que o princípio da dignidade humana não permite que o ser humano se convole em objeto da ação estatal, não há como compatibilizar semelhante ideia com a punição de inocentes. Eu lembrava ontem que a própria corte já se deparou aqui com casos paradigmáticos de pedidos de prisão preventiva que depois se revelaram absolutamente inconsistentes. Lembro-me do caso André Esteves, que hoje está caracterizado como um grande erro judiciário. mas há um outro caso que também hoje vai para o folclore político e para o folclore jurídico a despeito do da gravidade da questão. O procurador-geral Janot, como todos sabem, pediu a prisão com base nas delações, a delação feita por Sérgio Machado, do presidente do Congresso, então, Renan Calheiros, do ex-presidente da República, José Sarney, e do líder do PMDB, Jucá. O porque teriam falado de discutir obstáculos à Lava Jato, à obstrução de justiça. Ministro Teori, de saudosa memória, teve o bom senso de indeferir o pedido de prisão. Bem, qualquer leitor mediano das conversas que foram divulgadas no contexto político conseguia aferir que aquilo era apenas um diálogo entre pessoas em situações diferentes. A gravação, e este é um problema que, inclusive, nós temos que discutir aqui, essa forma de mandar pessoas fazer gravações, o chamado flagrante preparado ou esse tipo de estímulo, mas, pasmem, o presidente Sarney, presidente Carme, foi gravado numa cama de hospital. Veja que coisa solerte. Devo dizer, inclusive ao plenário, que convivi com Sérgio Machado, líder do governo Fernando Henrique Cardoso. se ele tivesse batido as minhas portas às seis horas da manhã, provavelmente eu o teria recebido. Se o doutor Janot tivesse escalado, colocado meu nome na lista daqueles que ele deveria investigar, muito provavelmente eu o teria recebido. E teria dito, procure o doutor Kakai ou qualquer outro advogado e estaria inserido nesse contexto de obstrução de justiça. Vejam o perigo desse tipo de coisa e veja a que ponto se baixou sem nenhum controle. Sem nenhum controle. Bem, o empoderamento que eu falava ontem, dá-se poder absoluto, indecedível a essas pessoas. Bem, passam-se. Tivemos aí o bom senso, veja, não é raro, até porque os juízes estavam com medo de decidir contra o doutor Janot, que era empoderado. Tivemos o bom senso, graças aqui ao Ministro de Teori, de ter essa prisão indeferida. Passam-se alguns meses e o que que se tem? A Polícia Federal pede o arquivamento do inquérito, presidente. Pede o arquivamento do inquérito. Para que não restasse dúvida de que não havia crime aqui. num caso que tem a mais generosa, talvez a mais generosa tenha sido dos irmãos Joerzo e Uerzo, mas uma das mais generosas colaborações premiadas de que você tem notícia. A Polícia Federal, até agora não houve decisão, mas a Polícia Federal pede o cancelamento desse benefício. veja, presidente, portanto, como se abusa da prisão provisória, como se abusa da prisão cautelar. Então, em nome dessa coisa de obstrução de justiça, se faz coisa que a gente não acredita. O STF, como sabem, vem sendo rigoroso na afirmação da liberdade no curso do processo, tanto no controle de decisões de outras instâncias, quanto em seus casos originários. Quanto aos últimos, quero lembrar que esta corte julgou o caso Mensalão, que naquela época parecia ser de grande e reiterada corrupção, com enorme repercussão popular, sem decretar prisões preventivas. Esse é um dado importante. Discutimos muito esse tema longamente no plenário, mas o próprio ministro Joaquim Barbosa, que muitos acusavam de ser um ferrabrás extremamente rigoroso, não se deu ao trabalho de fazer um decreto de prisão preventiva neste caso. E nem por isso a justiça se fez inefetiva. Eu até diria que o Mensalão, este sim, é um marco na história de combate à corrupção. E começou aqui, por exemplo. embora já se tenha dito até que é um ponto fora da curva, mas foi um ponto importante no combate à corrupção. Certamente não é o clamor público que recomenda a prisão processual. Quanto a isso, temos uma sólida jurisprudência. Não é o momento para ceder espaço para retrocessos. Por tudo recolho que ainda que em casos chocantes, ainda que diante de condenações provisórias por crimes graves, a prisão preventiva precisa ser necessária, adequada e proporcional. Aqui temos apelações pendentes de julgamento, ou seja, temos um acusado em estado de inocência. Vimos ontem, acho que ficou muito claro, que a despeito das divergências colocadas entre as visões que se colocaram no plenário, que a própria reiteração da prisão na sentença nada de novo trazia. Nem por uma nova língua se consegue dizer que aquilo era uma inovação ou que havia fatos novos a justificar a prisão provisória. E também nós não podemos nunca nos esquecer, e aqui eu tive uma participação marcante na formulação da ideia das medidas alternativas à prisão provisória, colocando isso no segundo pacto republicano, que essas medidas cautelares diversas da prisão fazem todo o sentido, como já foi referido aqui pelo ministro Dias Toffoli. Essas medidas foram introduzidas pela alteração do artigo 319 do Código do Processo Penal, promovida pela Lei 12.403 de 2011. Trata-se de uma das diversas leis que resultaram do segundo pacto republicano, assinado em abril de 2009, pelos presidentes dos três poderes, com o objetivo de implementação de políticas públicas com foco na agilidade e efetividade da justiça e na concretização dos direitos fundamentais. Devo dizer, presidente, que essas medidas foram inspiradas por nós no CNJ. E por quê? Por conta da experiência que nós colheramos com os mutirões carcerários. Quando começamos os mutirões carcerários, a ideia básica era de que nós encontraríamos nos presídios pessoas que estariam sofrendo uma sobre-execução penal. Portanto, já condenados, definitivos, que estariam com excesso de prazo por falta de uma defesa adequada. Qual não foi a surpresa geral quando se verificou que o maior problema residia, doutor Toron, nos presos provisórios? Um quadro extremamente preocupante. Todos sabem, 40% ou um pouco mais hoje, à época nós falávamos em 500 mil presos. Pelo que se tem até agora no cadastro realizado, ministro, por volta, o índice é alto, fica por volta de 30%, que é altíssimo. Que é altíssimo. Por isso, os mutirões... E, portanto, já até melhorou em relação ao número anterior. Portanto, os julgamentos... E agora nós estamos fazendo mutirões centrados nisso. Ministro Gilmar, Vossa Excelência me permite. Eu louvo a iniciativa que Vossa Excelência teve no sentido de propor e ver aprovadas essas alterações no Código de Processo Penal no sentido de aplicar-se, eventualmente, nos casos que sejam justificadas, as medidas alternativas à prisão. mas o que se vê é que essas medidas não estão sendo adequadamente utilizadas, porque é muito mais fácil decretar a prisão preventiva a partir de uma cota do Ministério Público, ambas, muitas vezes, singelamente formuladas, tanto o pedido quanto a decisão judicial. Tendo em conta esse fato, eminente ministro Gilmar, prezados colegas, quando eu estive à frente do Supremo Tribunal Federal, na presidência, eu elaborei um singelíssimo projeto de lei em veia ao Ministério da Justiça e também ao Congresso Nacional, no sentido de que se fizesse uma pequena alteração no Código de Processo Penal para que o juiz, antes de decretar a prisão preventiva, justificasse fundamentadamente por que que não está aplicando as medidas alternativas à prisão do 319. E, para a minha satisfação, eu vi que esta sugestão está incluída no processo, no projeto de reforma do Código de Processo Penal. O que eu vejo, eminente ministro Gilmar, e não quero tomar mais tempo, é que se verifica entre nós uma verdadeira cultura do encarceramento. E eu tenho dito isso reiteradamente e não a crítica a nenhum juiz em particular, mas é um hábito que vem de muito tempo. Prende-se, porque é mais fácil prender do que aplicar as medidas alternativas e fiscalizar a sua utilização. e é preciso reverter essa cultura, eminente de Gilmar. Obrigado. Desculpe o tempo que ele tomei. Eu ia chegar a esse ponto, exatamente, vossa excelência já teve a oportunidade de ver que em várias situações eu tenho destacado o trabalho importante que vossa excelência realizou e liderou no CNJ com as audiências de custódia, implementando, na verdade, um compromisso internacional que vem do Pacto de São José. A ideia de que era preciso que o juiz não só referendasse como acontecia as as prisões de flagrante, mas que também tivesse contato com o eventual acusado, aquele preso em flagrante para poder ter uma avaliação muito mais concreta das situações. Mas eu lembrava, portanto, nesses mutirões carcerários foram libertados libertados 22 mil pessoas à época e depois esse problema continuou e ainda hoje resulta em algo muito significativo. E na quadra vivida então chegamos a encontrar um indivíduo preso provisoriamente no Espírito Santo há 11 anos e depois ainda verificamos que no Ceará tinha alguém preso provisoriamente há 14 anos. portanto, o abuso da prisão provisória é notório, o descontrole é enorme e isto precisa ser olhado. E se fala muitas vezes que haverá melhorias simbólicas na jurisdição penal a partir de mudanças como esta das prisões preventivas sistemáticas. Pode ser, dificilmente nós vamos elidir aí os abusos ou há agora com a prisão em segundo grau que como nós vimos ontem em determinadas práticas na verdade nada mais é do que a chancela da prisão provisória. a prisão provisória ganha nesse tipo de prática e este é o caso características de definitividade. o mais ledo engano ninguém pode ter em relação a que estamos a analisar perfunctoriamente o sistema penal. A toda hora agora houve essa comoção por conta do assassinato lamentável da vereadora lá em São Paulo no Rio de Janeiro mas todo dia nós temos notícia de assassinatos de policiais assassinatos de toda a ordem e é difícil ter-se uma notícia de descoberta dos responsáveis nós temos o maior índice de homicídios sem verificação de autoria no mundo certamente a serem fiáveis os dados do CNMP 8% portanto isto é um desastre e isto tem a ver com a justiça criminal então portanto nós temos uma massa clara estão falando de homicídio de autoria desconhecida eu me lembro que no CNJ no em Alagoas encontramos 5 mil casos de homicídios sem sequer inquérito aberto portanto é disso que nós estamos falando não é preciso imaginar que nem entre os países civilizados aqueles que tem algum estado de institucionalização nós temos a pior justiça criminal do mundo pior sistema mas não é por conta de foro não é por conta de segunda instância nada disso é por conta dessa desfuncionalidade prescrevem vossa excelência deve ter vivenciado ministra carmen também crimes de júri no brasil dificuldade de levar alguém a júri que estamos falando portanto de homicídio e tentativa de homicídio doloso quando estava CNJ em Jabotão dos Guararapes havia mil casos de júri para prescrever e aí a maior dificuldade a maior dificuldade para fazer júri porque aí vem a discussão sobre promotor natural juiz natural ministra Rosa dificuldade de substituição dois meses de férias é muito difícil ter juiz no lugar estão sempre circulando até que eu tenho batido contra essa coisa dos dois meses de férias inclusive por razões de eficiência quando passei pela AGU havia um grupamento dos procuradores da fazenda que tinha dois meses de férias para ver uma luta insana para acabar com isso porque é impossível gerenciar uma instituição veja se nós tivéssemos apenas um mês de férias nós teríamos 10% a mais da força de trabalho sem fazer nenhum concurso e por isso não se faz júri por isso quando o promotor não está de férias está o juiz e assim por diante o fato é que no interior essa é a realidade prescrevem crimes de júri homicídio e tentativa de homicídio então esta é a realidade quem quiser analisar a questão criminal no Brasil terá que fazer de maneira completa e você se tocava na questão das medidas cautelares as dificuldades nós vimos aqui disputas entre o distrito federal e goiás pelo fornecimento ou empréstimo de tornozeleira eletrônica o ministro Alexandre quando passou pelo ministério da justiça procedeu a alteração na ideia do FUNPEN para tentar de alguma forma subsidiar a aquisição de tornozeleira eletrônica exatamente para dizer é mais barato é mais racional em muitos casos colocar a tornozeleira eletrônica do que produzir uma vaga no sistema prisional portanto aqui há problemas sérios e a aplicação das medidas cautelares parecem ser aptas a mitigar o perigo que o paciente representa quanto a prisão preventiva não há acusação no caso específico de crimes violentos sendo a segregação a forma única de não sendo a segregação a forma única de a cautelar a sociedade e que não que não tenha equívoco aqui se discutiu já desde ontem a temática de que o paciente pode ter praticado ou reiterado ações especialmente no campo da lavagem de dinheiro evidente o paciente não está isolado no mundo no complexo médico penitenciário em Pinhais onde está recolhido conversa com pessoas de sua confiança que estão em liberdade tem a possibilidade teórica de articular as práticas de lavagem de dinheiro do qual é acusado aqui até chega a ser um pouco irônico para quem conhece a realidade penal e penitenciária brasileira os jornais nos últimos dias a imprensa nos últimos tempos noticiaram um caso emblemático ou casos emblemáticos de possíveis integrantes do PCC que teriam sido executados de maneira bastante singular uso de helicóptero e tudo mais a partir de uma ordem emanada de presídios de São Paulo os líderes do PCC o requinte de crueldade facada no olho para demonstrar que as pessoas não deveriam ser tão ambiciosas ou pretenciosas em suma toda essa simbologia e tudo mais ninguém ouvida que esses dias o ministro Raul Jungmann dizia que as prisões são escritórios hoje do próprio crime em se tratando das organizações criminosas que comandam o crime a partir dos presídios e alguns deles de segurança máxima e esse é o quadro e aí se diz não mas neste caso aqui poder-se ter a possibilidade de lavagem já se disse o paciente teve prisão temporária executada em 26 de 9 de 2016 pelo juízo da 13ª vara federal de Curitiba em 30 de 9 de 2016 o recolhimento foi convertido em prisão preventiva o decreto de prisão preventiva foi fundado nos crimes de corrupção passiva lavagem de dinheiro e associação criminosa a necessidade da prisão preventiva foi fundamentada no risco da ordem pública a aplicação da lei penal e a instituição criminal quanto ao risco à ordem pública argumentou-se que os delícias demonstram que não foram fatos isolados mas representam prática contínua prolongada envolvendo valores milionários de propina em período em que o paciente ocupou os cargos de ministro de estado de deputado federal e mesmo após deixar o mandato o risco à aplicação da lei penal decorreria da possibilidade de ocultar proveito não recuperado do ilícito o risco à instrução criminal consistiria na supressão de provas a busca e apreensão teria constado que dois gabinetes de computadores teriam sido removidos indicando propósito de evitar sua apreensão sobreveio a propositura de duas ações na ação penal tal segundo a denúncia contratos para fornecimento de sondas para exploração do petróleo da camada de pré-sal a Petrobras teriam gerado vantagem indevida de equivalente a 10 milhões de dólares paga pelo grupo Odebrecht a agentes políticos do partido dos trabalhadores na forma de remuneração de João Serqueira de Santana Filho e Mônica Regina Cunha Moura a denúncia aponta Antônio Palocci como responsável pela administração da conta corrente geral de propinas do grupo Odebrecht junto a agentes do partido dos trabalhadores sendo ele identificado pelo codinome italiano Em 26 de 6 de 2017 foi prolatada a sentença condenando o paciente pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro a apenas de 12 anos 2 meses e 20 dias de reclusão e multa A prisão preventiva foi mantida O Ministério Público Federal e a defesa do paciente apelaram A ação foi remitida ao Tribunal Regional em 13 de 9 de 2017 Em 12 de 12 de 2017 o processo foi concluso ao relator comparecer da Procuradoria Geral portanto há 4 meses aguarda-se inclusão em pauta de julgamento Na ação penal 50, 63, 130 segundo a denúncia cerca de 12 milhões de reais da conta corrente geral de propinas do grupo Odebrecht teria sido utilizada para aquisição de um prédio destinado ao Instituto Lula do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva bem como para aquisição com utilização de pessoa interposta de um apartamento em favor do ex-presidente Da mesma forma a denúncia aponta Antônio Palocci como responsável pela administração da conta corrente geral da propina e por essas razões e por essas operações financeiras criminosas A ação penal está em via de abertura do prazo para alegações finais Em suma o paciente encontra-se preso há pouco mais de um ano e seis meses sete meses agora A primeira ação penal levada foi julgada em pouco mais de nove meses contados da prisão Levaram-se seis meses para a instrução do recurso As operações da acusação e da defesa aguardam julgamento Tenho que o risco à ordem pública representada pela liberdade do paciente pode ter sido corretamente identificado por ocasião da decretação da prisão Os elementos levam a crer que o paciente vinha reiterando a prática de crimes de colarinho branco e atuando para impedir apurações em seu desfavor No entanto o perigo representado pela liberdade do imputado deve ser atual como já foi destacado aqui tanto no voto do ministro Toffoli como do ministro Lewandowski As ações penais em seu desfavor foram instruídas uma delas foi julgada Há outras apurações em tramitação mas não resta claro de que forma poderia ele intervir em seu curso portanto não se pode falar em risco a instrução criminal o alegado risco a aplicação da lei penal traduzindo na existência de recursos não recuperados tampouco sustenta a prisão preventiva não resta claro de que forma a liberdade do paciente contribuiria para impedir ações em cursos para a recuperação dos ativos Por fim quanto a garantia de ordem pública tem que a prisão não mais se sustenta como medida necessária o paciente teria perpetrado delitos ligados a funções públicas e a cargos no partido dos trabalhadores atualmente não ocupa cargos públicos é notória sua desfiliação do partido dos trabalhadores em seguida a abertura do procedimento disciplinar em seu desfavor no seio da agremiação os crimes pelos quais o paciente foi condenado estariam ligados à atuação de um grupo político atualmente afastado da gestão pública federal e aqui cito aquilo que já foi referido pelo ministro Dias Toffoli de estudância da segunda turma ressalto que na linha do decidido pela segunda turma do STF no caso Ricardo Pessoa a prisão deve ser reavaliada conforme a evolução das circunstâncias HC 127 186 da relatoria do saudoso ministro Teori Zavascki e aqui e à época se dizia que este é um caso que foi patrocinado pelo doutor Toron se dizia que a prisão preventiva se justificava porque ela era o único meio de encorajar a delação premiada este é um caso que desmente essa suposição embora é bom que se diga também que o uso da prisão preventiva para obter delação premiada certamente não encontra guarida no texto constitucional brasileiro pode até encontrar guarida no texto constitucional de curitiba mas não no texto constitucional brasileiro isso tem outro nome em outro lugar e se chama tortura ministro mas este é um caso exemplar ricardo pessoa é um case porque obteve a liberdade em função exatamente da avaliação que se fez e foi o relator que fez inicialmente essa avaliação ministro teoria que já não havia mais risco e depois o paciente que obteve o salvo conduto fez a opção pela delação dentro dos marcos do devido processo legal portanto quem pensa que pode usar ou deve usar a prisão provisória para obter delação está sob outra ordem constitucional que não aquela que nós temos e nem as ordens constitucionais autoritárias que tivemos legitimava esse tipo de prática de modo que como diz o ministro Marco Aurélio tempos estranhos a prisão preventiva com esse fundamento metafísico outro de obter delação premiada então estou ressaltando esse é o caso portanto da relatoria do ministro Teori caso Ricardo Pessoa em que se fez a verificação da não mais justificativa da prisão portanto da necessidade de sua atualização permanente e acredito que inclusive nós temos no próprio CNJ ministro Lewandowski uma orientação para que os juízes façam pelo menos a cada três meses uma verificação da justificação da prisão provisória em função exatamente dos excessos que se verificavam fazer uma comparação entre o tempo da prisão e a via cruzes a andança processual para ver se ainda é necessário ainda assim justifica-se a prisão a atuação dos órgãos de segurança pública sobre os alegados grupos criminosos é um fator a ser considerado em desfavor da necessidade da manutenção da medida cautelar mais gravosa além disso a antiguidade do fato joga contra a necessidade da medida cautelar pessoal de outro lado o tempo decorrido desde a decretação da medida também a meu ver é um fator contrário a sua manutenção por tudo isso presidente tenho que o perigo atual possivelmente representado pela liberdade do paciente se existe pode ser mitigado por medidas cautelares diversas da prisão em condições a serem fixadas e fiscalizadas pelo juízo de origem por isso por isso com todas as vênias devidas ao relator e àqueles que o acompanharam eu estou me manifestando no sentido de conceder a ordem de habeas corpus para determinar a adoção de outras medidas diversas da prisão em condições a serem fiscalizadas e fixadas e fiscalizadas pelo juízo de origem como voto agradeço a vossa excelência ministro marco presidente gostaria de fazer um esclarecimento quanto a minha posição em relação ao habeas corpus não se trata absolutamente de restringir o habeas corpus a minha posição o que eu defendo é uma restrição nas competências do supremo em matéria de habeas corpus porque considero não ser papel do supremo tribunal federal porque não é papel de nenhuma corte no mundo julgar 10 mil habeas corpus por ano portanto sem um filtro constitucional para o acesso do habeas corpus à suprema corte a suprema corte vai ficar inviabilizada de prestar jurisdição adequada em matéria de habeas corpus a posição que eu defendo de longa data é que devido processo legal se realiza em dois graus de jurisdição e que tribunais superiores mediante filtros adequados selecionam os casos emblemáticos que irão decidir quanto a aspas cultura constitucional brasileira fecha aspas essa representada pela velha ordem do patrimonialismo da apropriação privada do espaço público do desvio de recursos públicos de elites extrativistas que se beneficiam eu sou verdadeiramente contra essa ordem essa ideia de que processo não deve terminar nunca e que devem terminar mediante prescrição porque é isso que cria a cultura que nós queremos eliminar recentemente um grande médico foi convidado para ser ministro da saúde grande cirurgião ele diz eu aceito sacrifício eu aceito mas eu levo a minha equipe ah não com a sua equipe não nós queremos manter os nossos lá tanto eles queriam manter um nome bonito na fachada e deixar os mesmos que saqueiam tradicionalmente os cofres públicos nos cargos inferiores e portanto é esta cultura de procrastinação e de impunidade que vai adiando o futuro do Brasil porque estas elites extrativistas são protegidas em todos os níveis de poder portanto a minha visão não é de restrição ao habeas corpus é de restrição da competência do supremo tanto em cível como em criminal como todos conhecem a minha posição eu queria me associar ao ministro Barroso no repúdio veemente a corrupção eu creio que todos nós aqui repudiamos e também as elites extrativistas quero que fique consignado em ata que não há nenhuma diferença quanto a isso apenas parece que eu não fui entendido quanto ao habeas corpus eu acho que ontem ficou claro que estamos todos de acordo quanto a necessidade de mantê-los integralmente o que está sendo discutido neste caso e conviria de todo que a gente voltasse ao caso porque senão nós temos um caso muito importante na sequência é que o supremo tribunal federal pela sua unanimidade da composição repudia qualquer forma de corrupção como é óbvio e que também tem no habeas corpus exatamente um dos pontos mais importantes da própria história deste tribunal e das liberdades públicas eu saliento isso pela anotação feita agora tanto pelo ministro Barroso quanto pela excelência mas que não distorce o que foi dito pelo ministro Gilmar Mendes que desde ontem como ministro o ministro Fachin o ministro Dias Toffoli que trouxe a longa história do habeas corpus sobre a necessidade de se manter apenas para ficar isto realmente claro e não há dissonância quanto a isso e eu pediria tanto quanto possível que nós restringíssemos o caso porque temos um caso muito grave na sequência mas eu concedo a palavra a vossa excelência só para deixar claro presidente que todos nós comungamos da necessidade de combate à corrupção mas ela há de se fazer segundo o devido processo legal quanto a crise porque passam as cortes e isso é natural no mundo todo no nosso sistema ela não se dá apenas no nosso caso nos habeas corpus houve até um aumento hoje ainda verificava no meu gabinete em relação ao passado mas até com uma explicação na turma pelo menos na nossa segunda turma o índice de concessão de habeas corpus é de 30% o que pelo menos se nós não somos lunáticos diz que há algum problema com o sistema como um todo e aí é prisão de menores é alguém que cometeu crime de pequena monta e essas coisitas más portanto eu estou tranquilo quanto a isso eu passei pela AGU e fiz lá por exemplo um bunker contra a corrupção lá por exemplo não se permitia que advogado público advogasse privadamente era uma forma de combater corrupção essa era a minha convicção institucionalizamos o sistema da procuradoria federal para evitar as negociadas que se faziam nas universidades era uma forma de combater a corrupção a excelência depois herdou essa procuradoria geral federal eu estou tranquilo quanto a isto e também trabalhei no sentido da celeridade dos processos então aqui ninguém me dá lição aqui ninguém me dá lição nessa área travei o bom combate contra a corrupção autorizado por quem poderia fazê-lo no meu caso o presidente da república fazendo novas institucionalizações repudiando de maneira muito clara qualquer prática indevida agora de fato isso tem que se fazer na forma da lei dentro do devido processo legal não se pode volto a repetir usar prisão provisória para obter delação premiada isso é tortura em qualquer lugar do mundo e é preciso deixar isso muito claro e isto é um vilipêndio a nossa história constitucional e a história constitucional de qualquer país do mundo não se pode usar a prisão provisória de forma trêfega para satisfazer algum tipo de perversão pessoal não não se pode não se pode usar prisão provisória já disse isso na segunda turma de velhos idosos octogenários para satisfazer perversão pessoal não isso tem que ser repudiado pois não ministro Marco Aurélio para voto presidente de bem intencionados o Brasil está cheio todos queremos correção de rumos todos queremos dias melhores nesta sofrida república mas para avançar se é indispensável o respeito e restrito a ordem jurídica o respeito e restrito principalmente em época de crise quando devemos ser até mesmo ortodoxos a constituição federal as garantias e franquias constitucionais volto a fazer justiça ao impetrante o proficiente impetrante que esteve na tribuna no dia de ontem ao doutor Alessandro Silveiro não veio ao supremo buscar a declaração de inocência do paciente não veio ao supremo e não consta da inicial portanto do habeas corpus pretender o interferimento que jamais vi de ofício da ordem da ordem vinte e oito anos praticamente completarei no dia treze de junho corrente do corrente ano no supremo e trinta e nove partindo para quarenta de judicatura conheci a presidente proposta inicial e aí submetida a votação de concessão de ordem mas jamais ouvi em um colegiado ouvi neste colegiado principalmente proposta inicial do relator para o colegiado indeferir de ofício a concessão de ordem recuso-me presidente terminantemente a votar essa proposta mas não há impasse não há impasse porque preconizo aí sim há algo que deve ser votado a concessão de ordem de ofício e o faço tendo em conta inúmeras razões e não posso no âmbito da capacidade subjetiva cogitar quanto ao paciente de periculosidade a necessidade de ficar sob a custódia do Estado mesmo provisoriamente de forma indeterminada primário de bons antecedentes foi chefe de executivo municipal em uma grande cidade de São Paulo estado país dentro do país Ribeirão Preto deputado federal ministro da fazenda em longo período responsável pela problemática econômica financeira do país de 1º de janeiro de 2003 a 27 de março de 2006 quase candidato à presidência da república não tivesse caído pelo menos na visão do leigo em desgraça ministro chefe da casa civil da presidência da república de 1º de novembro de 2011 aqui deve haver um engano na data mas em longo período onde a periclosidade aditar a permanência da clausura sem a culpa está selada mas determinou-se a prisão preventiva determinou-se a prisão preventiva e aí talvez em desconhecimento da cláusula da não culpabilidade que tem envergadura maior que está em bom vernáculo da constituição federal se disse que a imputação simples imputação seria suficiente a essa mesma prisão preventiva qual é a ordem presidente normal do processo crime apurar para selada da culpa em verdadeira execução da pena aí sim prender-se prender-se não envolvido ou supostamente envolvido em prática delitiva mas prender-se o culpado mas há de haver título judicial condenatório precluso na via da recorribilidade aludiu-se a conveniência da instrução processual mas essa alusão decorreu de capacidade intuitiva imaginando-se que solto poderia embaralhar a instrução processual instrução processual hoje encerrada porque já há sentença condenatória formalizada de qualquer forma o que se presume na vida gregária o excepcional o extraordinário não o procedimento próprio ao homem integrado à sociedade ao homem médio e não consta do artigo 312 do código de processo penal no que verso os requisitos da prisão preventiva cláusula de subjetivismo maior cláusula que possa ser acionada segundo o pensamento daquele que o faça os requisitos são objetivos estão em preceito que encerra a exceção à ordem natural do processo crime e que portanto só merece uma interpretação a interpretação estrita é o que está nele e nada mais por melhor que seja a intenção do estado julgador por melhor que seja a intenção do investido no ofício judicante presumiu-se também que solto poderia praticar outros crimes extravagância enorme pressupõe-se que é submetido ainda que tenha delinquido o cidadão aos holofotes da persecução criminal aos holofotes da justiça ele adote um procedimento que seja um procedimento aguardado e não um procedimento um procedimento excepcional que continue a delinquir e já se falou até em profissional do crime mas no caso se trata de um acusado até aqui simples acusado que se mostra primário de bons antecedentes tendo exercido no executivo e também no legislativo já que chegou a câmara dos deputados inúmeros cargos um médico que foi tido como o ais da economia disse ah mas há uma sentença condenatória já prolatada mas sujeita ainda a presidente a uma condição resolutiva muito embora muitos não acreditem que ela possa vir a balha o provimento de um recurso da defesa junto ao tribunal regional federal da quarta região enquanto não transitar em julgado o título condenatório a custódia só tem uma natureza a natureza provisória é o que está no artigo 283 que repete o mandamento constitucional sobre a não culpabilidade do código de processo penal e também no artigo 387 desse mesmo código que versa as providências sob o ângulo da custódia provisória a serem tomadas pelo juiz ao prolatar a sentença qual é a dúvida a respeito da natureza da custódia projetada no tempo já que hoje o paciente está preso sem culpa formada há um ano seis meses e 24 dias não pode haver qualquer dúvida a respeito surge presidente e a rigor a rigor estamos julgando o habeas corpus que a maioria apontou inadequado potencializando-se a forma em detrimento do conteúdo surge surge de forma escancarada o excesso de prazo da preventiva com a instrução processual já encerrada vamos ouvidar esse contexto é partir é partir deve ser dito com desassombro para uma época de treva para o justiçamento para a justiça ferro e fogo para a colocação do devido processo em segundo plano para o retrocesso cultural e não sei aonde vamos chegar não sei aonde vamos chegar quando o tribunal que está no ápice da pirâmide do judiciário responsável por zelar pela rigidez da lei maior do país que é a constituição federal digo para ficar nos anais para prestar contas mas a história potencializa o fim detrimento do meio sente-se como não submetido a regras maiores e estabelece não discuto a intenção e já disse que de bem intencionados o Brasil está repleto assenta o critério mesmo que conflitante com garantias constitucionais que deve prevalecer para mim é a babel e eu não sei presidente tenho dito muito isso em votos aonde vamos chegar precisamos avançar precisamos mas só avançaremos respeitando de forma irrestrita e a garantia de todos a ordem jurídica o arcabouço normativo o que se vê no horizonte o que caminha para prevalecer neste caso concreto é justamente o inverso é o retrocesso eu imagino a dor de cabeça dos defensores públicos e privados aliás eu mesmo no início da sessão estava cometido dessa mesma dor de cabeça mas já tomei o analgésico estou bem melhor presidente assusta-me tendo em conta a opção de vida que fiz quanto a magistratura o que presencio nos dias atuais e o que presencio especialmente em um tribunal que não pode faltar aos cidadãos a nacionalidade que é o supremo proponho porque não voto na proposta formalizada pelo relator inicialmente formalizada pelo relator de indeferir-se de ofício a ordem proponho a concessão da ordem e a implemento para que se afaste ou como está previsto na própria constituição federal se relaxe a custódia que de provisória não tem mais nada a não ser que e já se disse isso aqui se queira continuar fragilizando o paciente para ele vir aí será solto de imediato a fazer um acordo de delação que não poderá ser tido como espontâneo não posso vislumbrar a espontaneidade como é própria da colaboração premiada quando se inverte a ordem do processo crime se coloca alguém na cadeia e se fragiliza mais não poder essa pessoa até que ela entregue entregue cidadãos os outros para mim isso tem uma nomenclatura é inquisição em pleno século 21 é como voto gostaria de fazer só uma consideração presidente essa questão é oportuno que nós estejamos discutindo esse tema já fizemos revisita a isto às vezes que é o tema da prisão provisória no contexto da delação premiada veja o que isso significa e isso tem sido pouco discutido isto é um retorno ao uso das masmorras para obter esse fim isso teria que ser anulado e isso está se fazendo a luz do dia na hora que se aceita fazer a delação se diz então está liberto aquilo que o ministro Marco Aurélio chamava atenção ontem de que as prisões provisórias decretadas nesse contexto se tornam elas próprias definitivas a não ser que haja um tipo de negociação e sabe Deus que tipo de negociação aqui ocorre no caso mais notório que ainda esses dias falava com meu filho que trabalhou por muitos anos no Cade e ele diz a coisa óbvia da leniência no Cade é que se a proposta entrar às 11 horas e o outro às 11 e um minuto se distingue uma da outra aqui gostaria de saber se alguém sabe quando iniciaram se as negociações da delação de Joesley deve ser a questão mais controvertida do mundo cheia de aparas não quero nem constranger o relator certamente ele não vai saber exatamente porque por conta desse superpoder pessoal que se deu a esses agentes do Ministério Público e que daqui a pouco a própria Polícia Federal dependendo do debate não se sabe veja a delação que tinha como objetivo a articulação de derrubar o presidente da República não se sabe que dia que ela começou porque não há registro não há formalidade como se diria em alemão eine große confusion uma bagunça completa ou como diria o meu conterrâneo Roberto Campos fazendo uma paródia dizer aí negrou se sacanagem ninguém sabe não veja a maior a mais importante das relações não se sabe ministro levandoso em que momento ela foi feita quando ela começou quando ela foi formalizada e nós já vimos os personagens que andam por aí vindo inclusive buscar por terra até um dado positivo eu mesmo tive a oportunidade de dar um habeas corpus para o Miller para que não fosse obrigado a falar na condição de investigado na CPMI direito ao silêncio veio buscar aqui o senhor Pelela todo poderoso chefe de gabinete de Janot veio buscar no ministro Toffoli a proteção deveria tem que acabar com os privilégios por exemplo as investigações secretas do Dr. Humberto que se fazem em relação tem que trazer isso para o público as investigações contra os crimes dos membros do Ministério Público importante nesse republicanismo que nós precisamos viver mas esta é uma questão fundamental o uso da prisão provisória o uso da prisão provisória com o fim de obter delação é algo deplorável quem chancela isto não está sob a ordem corçalada não está sob a ordem corçalada de 88 nenhuma das ordens jurídicas nem as mais autoritárias nem a carta de 37 legitimaria formalmente esse tipo de coisa veja aqui sob a constituição de 37 sobral pinto lavrou aquele que foi seu superoração mais enfática já que não se está aplicando a lei dos homens aprestes que se aplique pelo menos a lei dos animais daqui a pouco será o caso aqui de expedir a aplicação da lei dos animais chancelar prisão provisória para obter delação é um vilipêndio com todas as tradições do Brasil presidente só uma breve observação no caso concreto que está sendo julgado que é esse não houve colaboração premiada e já decisão condenatória de primeiro grau do paciente a uma pena de 12 anos dois meses e 20 dias por corrupção passiva em concurso formal com 19 atos de lavagem de dinheiro portanto aqui no caso concreto não está em questão a prisão isso ficou claro do voto provisória para fins de colaboração premiada que inclusive não houve agora senhora presidente só um detalhe é que a lei da delação premiada ela não fala em espontaneidade a delação premiada fala em voluntariedade depende da vontade do relator tanto que há alguns personagens que frequentaram muito o mensalão e que não fizeram nenhuma delação porque não tiveram vontade de fazer essa delação pois não ministro vossa excelência estava com a palavra eu peço uma parte a vossa excelência eu gostaria de lembrar que o artigo 4º perdão acho que o ministro Marco Aurélio acabou de votar e houve uma enfim uma manifestação do ministro do bar perdão então peço aos dois apenas para lembrar que o artigo 4º parágrafo 5º da lei das organizações criminosas a lei 12.850 estabelece que se a delação for posterior à sentença a pena poderá ser reduzida pela metade ou será admitida a progressão imediata de regime portanto falha a ver ou não sentença condenatória a delação pode sim ser feita a qualquer momento e repercutindo no resultado para quem lê a lei isso é tão evidente isso prova demais porque a delação ela é aproveitada na sentença para reduzir a pena pois é mas depois da sentença ainda pode ter efeito inclusive no regime prisionário é o que o ministro Gilmar Mendes está argumentando ele está dizendo que a continuidade da prisão provisória entre aspas mesmo depois da sentença condenatória causa maior perplexidade sobretudo à luz desse novo instituto que é a delação premiada é isso que eu estou de acordo para ele para obter a delação está todo mundo de acordo porque isso é evidentemente não é o que está achando a lei o senhor presidente é apenas um esclarecimento para todos que nos ouvem claro que não para esse nosso plenário seletíssimo que conhece muito bem a lei ministro Marco Aurélio vossa excelência eu terminei o meu voto eu não posso presidente por melhor que seja o objetivo perseguido a dizer que a prisão preventiva não passou a ter esse objetivo no Brasil principalmente considerado o crime do colarinho branco que é o objetivo de um homem o cidadão fragilizado ante a custódia a proceder negociando e para salvar a própria pele proceder a entrega de outras pessoas é negar o óbvio pois não ministro Celso de Mello para voto senhora presidente como sabemos constitui verdadeiro truísmo o fato de que a privação cautelar da liberdade individual é sempre qualificada pela nota da excepcionalidade e não obstante o caráter extraordinário de que ela se reveste a prisão cautelar pode legitimamente efetivar-se desde que o ato judicial que a formalize que a imponha que a decrete tenha fundamentação substancial apoiando-se em elementos concretos e reais que se ajustem àqueles pressupostos abstratos definidos em sede legal autorizadores da decretação dessa excepcional dessa extraordinária modalidade de tutela cautelar penal Supremo Tribunal Federal bem por isso em pronunciamento sobre a matéria tem acentuado que uma vez comprovada a materialidade dos fatos delituosos e constatada a existência de meros indícios de autoria e desde que concretamente ocorrente qualquer das situações referidas no artigo 312 do CPP torna-se legítima torna-se juridicamente possível a decretação pelo poder judiciário dessa especial modalidade de prisão cautelar é importante rememorar no ponto diversos precedentes deste tribunal cujos julgados também advertem contra a tendência de decretar-se a prisão cautelar a partir tão somente da constatação de seus pressupostos materialidade e indícios suficientes de autoria que não se confundem como sabemos os pressupostos de decretabilidade da prisão cautelar com os fundamentos concretos e necessários à utilização pelo poder judiciário de referido instrumento de tutela cautelar penal garantia da ordem pública garantia da ordem econômica conveniência da instrução criminal e asseguração da aplicabilidade da lei penal e diz o tribunal segundo a sua própria jurisprudência não basta mera explicitação textual dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP sendo indispensável a indicação de elementos concretos que demonstrem a real necessidade da segregação preventiva por isso mesmo diz o Supremo Tribunal Federal a prisão preventiva medida excepcional que demanda a explicitação de fundamentos consistentes e individualizados com relação a cada um dos cidadãos investigados a existência de indícios de autoria e materialidade por si ela não justifica a decretação de prisão preventiva menciono aqui uma emenda da lágrima do eminente ministro Gilmar Mendes relator do HC 91 386 da Bahia é certo também senhora presidente que a antecipação cautelar cautelar da prisão qualquer que seja modalidade autorizada pelo ordenamento positivo prisão em flagrante prisão temporária prisão preventiva prisão decorrente de decisão de pronúncia prisão fundada em condenação penal meramente recorrível essa medida não se revela incompatível nem conflitante com a presunção constitucional de inocência mesmo porque o instituto da prisão cautelar encontra fundamento em texto da própria constituição da república inquestionável ainda senhora presidente que a prisão cautelar não pode mais do que isso não deve ser utilizada pelo poder público como instrumento de punição antecipada daquele a quem se imputou a prática do delito uma vez que no sistema jurídico brasileiro prevalece sempre como regra básica e essencial o princípio da liberdade incompatível com punições sem processo e inconciliável com condenações sem defesa prévia por isso mesmo é sempre importante distinguir a prisão cautelar da prisão penal a prisão cautelar não objetiva infligir punição a aquele que sofre a sua decretação mas destina-se considerada a função cautelar que lhe é inerente a atuar em benefício da atividade estatal desenvolvida ao longo da persecução penal e também do processo penal como esta corte tem reiteradamente destacado a mim me parece senhor presidente que o decreto de prisão cautelar estabelecidas essas premissas a mim me parece que o decreto de prisão cautelar emanado no caso do juiz federal moro sérgio moro não me parece não me parece que ele tenha incidido nesses gravíssimos vícios consideradas as próprias razões que lhe dão suporte o exame desse ato decisório senhor presidente que decretou a prisão cautelar do hora paciente revela a meu juízo que essa decisão sustenta sem razões de necessidade confirmadas no caso pela existência de uma base empírica idônea como bem salientou em suas razões na seguinte passagem a douta procuradoria geral da república que assim se pronunciou o exame do material probatório constante dos autos indica que persistem as razões que com esteio no artigo 312 do cpp ensejaram a prisão preventiva de antônio palotti filho e que desde o início demonstraram estarem presentes nos pressupostos indispensáveis à decretação de tal medida cautelar o paciente segundo a sentença penal condenatória segundo a sentença penal condenatória solicitou e recebeu em razão de seu cargo de ministro chefe da casa civil da presidência da república para si e para outrem vantagens indevidas milionárias do grupo odebrecht em decorrência do contrato de construção de 21 sondas firmado entre a empresa sete brasil e o estaleiro enceada do paraguasul através de conta corrente de propina por ele próprio administrada no contexto dos crimes praticados em prejuízo da petrobras desvendados no âmbito da intitulada operação lava jato bem assim por haver efetivado a transferência do produto do crime de corrupção mediante condutas de ocultação e dissimulação segundo se apurou durante a investigação o relacionamento entre o paciente palote e os autos executivos da odebrecht cedeu desde aproximadamente 2003 prolongando-se no tempo até o ano de 2015 tendo o paciente palote auferido em troca da interferência ilícita para si para o seu grupo político vinculado ao partido dos trabalhadores a quantia de no mínimo 128 milhões 522 mil reais os crimes praticados pelo ora paciente segundo sentença penal condenatória delitos praticados em prejuízo da pública administração perduraram por anos e ao longo de diversas eleições havendo cessado somente havendo cessado somente com a prisão preventiva dos pagadores e recebedores das propinas de outro lado quanto ao segundo requisito do periculum libertatis os sequestros determinados judicialmente não lograram êxito na recuperação do total de vantagens ilícitas total já repassado ao paciente em decorrência de uma planilha a que se aludiu extensamente ao longo do processo da denúncia do processo penal e da própria sentença penal condenatória sabe-se que tais valores ilícitos foram ocultados por Antônio Palotti em grande parte mediante remessa de quantias para o exterior inviabilizando sua recuperação pelas autoridades brasileiras assim enquanto não houver recuperação integral do produto do crime remanesce o risco da prática de novos atos que atos atos de ocultação e de dissimulação que são exatamente e constituem o próprio núcleo do tipo penal que define o delito de lavagem de valores ocultação e dissimulação de valores ilícitos não havendo espaço para imposição de medidas cautelares diversas da prisão a que alude o artigo 319 do código de processo penal isso indica que a libertação a soltura do paciente constitui risco efetivo à ordem pública ante a possibilidade que é concreta de reiteração delitiva assim percebe-se que a eventual concessão de liberdade a Antônio Palotti representa risco efetivo ao processo e mais não fosse suficiente esse cenário um cenário na verdade que se desenhou antes da decretação da prisão cautelar do ora paciente a demonstrar a necessidade dessa medida que é repito extraordinária outros fatos e eventos ocorridos após a decretação da prisão cautelar reforçam ainda mais a necessidade de manutenção dessa mesma prisão verificou-se que além do risco de reiteração delitiva há também o concreto risco de Palotti frustrar a aplicação da lei penal mediante dilapidação de seu patrimônio ou repasse de valores a terceiros é que segundo informado no relatório de inteligência financeira número tal fornecido pelo COAF órgão vinculado ao Ministério da Fazenda e encaminhado à Procuradoria Geral da República mesmo posteriormente mesmo posteriormente à prisão e à decretação judicial do bloqueio de bens até o montante de 128 milhões 522 mil ocorridos na data de 26 de setembro de 2016 Palotti por meio de familiares e representantes movimentou e efetuou o levantamento de altas somas de dinheiro segundo atestou o COAF nesse relatório tais movimentações foram realizadas em valores de titularidade de Antônio Palotti e envolveram resgates de valores substanciais de milhares e também de milhões de reais conforme se detalhou entre 2 de janeiro de 2016 e 18 de maio de 2017 portanto já não é após a prisão em 2016 a quantia de 1 milhão 535 mil 729 reais pertencente à empresa projeto foi aplicada em letra financeira sendo que posteriormente foram resgatados 626 mil 842 reais e 24 centavos no período entre 2 de janeiro de 2013 e 18 de maio de 2017 foram aplicados 7 milhões 684 mil 927 reais e 58 centavos de Antônio Palotti em fundos de investimento sendo posteriormente resgatada a quantia de 7 milhões 185 mil e 54 reais e 51 centavos entre 1º de janeiro de 2017 e 30 de junho de 2017 415 mil reais foram transferidos dos planos de previdência privada mantidos pelo paciente no Banco do Brasil para a conta de sua esposa ao que se percebe a partir das notificações feitas pelo COAF após decretada a prisão preventiva após determinado blogueio de valores até o limite de 128 milhões 522 mil reais Antônio Palotti continuou adotando medidas para frustrar a total recuperação dos valores ao feridos com o cometimento dos crimes segundo se depreende dos montantes referidos nesse relatório de inteligência financeira e nos valores acima mencionados as transferências e levantamentos de valores que estavam em titularidade de Antônio Palotti foram concretizados em montantes bastante elevados a demonstrar que se trata de efetivas tentativas de frustrar a aplicação da lei penal nesse sentido merece destaque a transferência de 415 mil reais realizada no plano no âmbito do plano de previdência privada de Palotti para a conta de sua esposa nitidamente realizada para que o valor escapasse ao bloqueio judicial já inicialmente determinado em montante bastante superior ao que havia sido apreendido e destinado à recuperação dos valores ilícitos além disso e também posteriormente à decretação da prisão preventiva vieram à tona revelações de supostos envolvimentos do paciente na alegada prática de diversos outros crimes de corrupção lavagem de dinheiro e organização criminosa posteriormente à decretação da prisão preventiva de Palotti foram celebrados acordos de colaboração entre o Ministério Público Federal e diversos executivos do grupo Odebrecht além de acordo de leniência firmado entre o parque próprio Ministério Público e o grupo Odebrecht segundo noticiado a celebração de tais acordos fez com que fossem revelados inúmeros outros ilícitos muitos dos quais envolvendo a alegada atuação e relevante atuação do ora paciente e também após após a decretação da prisão cautelar sobreveio então o oferecimento de não ser pela Procuradoria Geral da República a respeito do envolvimento do ora paciente no delito de organização criminosa isso nos autos de outro inquérito o inquérito 4325 desse modo as circunstâncias do caso concreto indicam sustenta o Ministério Público Federal de forma clara que a prisão cautelar de Antônio Palotti figura central em uma das organizações criminosas reveladas pela operação Lava Jato é necessária e adequada nos termos do artigo 312 do CPP a evitar a reiteração delitiva a resguardar a ordem pública a garantir a aplicação da lei penal além de estar respaldada por amplo material probatório cabe referir ainda senhora presidente o entendimento do Supremo Tribunal Federal e aqui menciono entre diversos precedentes uma palavra do eminente ministro Luiz Fux em julgamento no habeas corpus 122 104 do Rio Grande do Sul de que sua excelência foi relator no sentido de que aspas não há sentido lógico permitir que o réu preso preventivamente durante a instrução criminal possa aguardar o julgamento da apelação em liberdade nesse sentido inclusive é importante relembrar senhora presidente o escolho do saudoso desembargador José Frederico Marques em sua conhecida obra elementos agora ela vem sendo alterada em sua designação agora passou a ser tratado mas nos seus velhos elementos de direito processual penal no sentido de que desde que a permanência do réu possa livre ou solto possa dar motivo a novos crimes ou causa repercussão danosa e prejudicial ao meio social cabe ao juiz decretar a prisão cautelar como garantia da ordem pública assinalo ainda senhora presidente como já disse de passagem em momento anterior deste voto que a presunção de de inocência não impede não impede a imposição de prisão cautelar em suas diversas modalidades tal como tem sido reconhecido desde 1989 pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que eu aqui reproduzo e destaco uma particularmente expressiva da lágrima do saudoso ministro Aldir Passarinho no sentido de que não impede a prisão cautelar o artigo 5º inciso 57 da nova constituição federal disse então o saudoso ministro Passarinho o Supremo Tribunal Federal afirma ele e isso consta da emenda da emenda do HC 67 841 de Santa Catarina julgado no dia 5 de abril de 1991 o Supremo Tribunal Federal tem decidido que o disposto no inciso 57 do artigo 5º da Constituição Federal de 88 ao dizer que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória não revogou os dispositivos do Código de Processo Penal que prevém essa modalidade ou qualquer outra modalidade de prisão cautelar a jurisprudência do Supremo firmou-se no sentido de reconhecer que a prisão decorrente de sentença condenatória meramente recorrível como se cuida no caso não transgride o princípio constitucional que consagra o estado de inocência desde que a privação da liberdade do sentenciado satisfeitos dos requisitos de cautelaridade que eles são inerentes encontre fundamento em situação evidenciadora da real necessidade de sua adoção como pessoalmente entendo verificar-se no caso ora em julgamento vale mencionar que a convenção americana sobre direitos humanos não assegura não assegura de modo irrestrito ao condenado o direito de sempre recorrer em liberdade pois o pacto de São José da Costa Rica em tema de proteção ao status libertatis do réu estabelece em seu artigo 7º número 2 que ninguém pode ser privado de sua liberdade física salvo pelas causas e nas condições previamente fixadas pelas constituições políticas dos estados partes ou pelas leis de acordo com elas promulgadas admitindo desse modo a possibilidade de cada sistema jurídico nacional instituir os casos em que se legitimará ou não a privação cautelar da liberdade de locomoção física do réu ou do condenado o supremo tribunal federal embora admitindo a convivência convivência entre os diversos instrumentos de tutela cautelar penal postos à disposição do poder público de um lado e a presunção constitucional de inocência e o pacto de São José da Costa Rica de outro tem advertido sobre a necessidade de estrito observância pelos órgãos judiciários competentes de determinadas exigências em especial a demonstração apoiada em decisão impregnada de fundamentação substancial que evidencia a imprescindibilidade em cada situação ocorrente da adoção da medida constritiva do status libertatis ou do indiciado ou do réu ou do condenado ainda com em razão de condenação recorrível sob pena aí sim de caracterização de ilegalidade ou de abuso de poder na decretação na utilização da prisão meramente processual sustenta-se ainda senhora presidente a ocorrência de excesso de prazo na duração da prisão cautelar do hora paciente recolhido à prisão desde 26 de setembro de 2016 vale dizer há um ano e sete meses é certo senhora presidente que nada pode justificar a permanência de uma pessoa na prisão sem culpa formada quando configurado o excesso irrazoável no tempo de segregação cautelar do acusado considerada insista-se na excepcionalidade da prisão processual é que a prisão de qualquer pessoa especialmente quando se tratar de medida de índole meramente processual por revistir-se de caráter excepcional não pode nem deve perdurar sem justa razão por pedido excessivo sob pena de consagrar-se inaceitável prática abusiva do arbítrio estatal em tudo incompatível com o modelo constitucional do estado democrático de direito preciso reconhecer portanto que a duração prolongada abusiva e irrazoável da prisão cautelar de alguém e a jurisprudência e a casuística jurisprudencial dessa corte revela situações realmente absurdas eu mesmo fui relator na colenda segundo a turma do Supremo Federal de HC que foi concedido por unanimidade de dois pacientes gaúchos que sem haverem sido submetidos a julgamento pelo júri estavam presos cautelarmente há sete anos sete anos portanto tempo superior ao mínimo a pena mínima combinada para o homicídio simples ou então períodos longos de quatro cinco seis anos portanto essa duração prolongada abusiva e irrazoável da prisão cautelar claramente ofende o postulado da dignidade da pessoa humana e quem o diz são os julgados emanados quer do plenário dessa suprema corte quer das turmas do Supremo Tribunal Federal e sabemos que o postulado da dignidade da pessoa humana representa considerada a centralidade desse princípio essencial um significativo vetor interpretativo ou valor fonte que conforma e inspira todo o ordenamento constitucional vigente no nosso país e que traduz um dos fundamentos em que se assenta entre nós a ordem republicana e democrática consagrada pelo sistema de direito constitucional positivo cabe referir também por relevante que a convenção americana sobre direitos humanos tendo presente o estado de tensão dialética que existe entre a pretensão punitiva do poder público de um lado e a aspiração de liberdade inerente às pessoas de outro prescreve em seu artigo sétimo inciso quinto que toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida sem demora à presença de um juiz ou outra autoridade autorizada pela lei a exercer funções judiciais algo que só tardiamente foi cumprido pelo estado brasileiro graças à atuação decisiva do eminente ministro Ricardo Lewandowski quando presidente do Supremo Tribunal Federal havendo sido então adimplida essa obrigação convencional a que o Brasil aderiu no contexto da convenção americana de direitos humanos e também cumprindo uma outra determinação inscrita em outro documento internacional de caráter global como o pacto internacional de direitos civis e políticos a que também o Brasil aderiu e que também estabelece a necessidade de apresentação without delay sem atraso da pessoa presa ao seu juiz para que então possa ser ou possam ser conhecidas as razões daquela prisão e eventualmente o juiz possa como tem ocorrido em quase 50% dos casos ao menos ao menos é o que se constata no estado de São Paulo a partir da própria experiência dessa importante prática quase 50% 49% de pessoas presas são colocadas em liberdade pelo juiz competente mas de qualquer maneira essa cláusula convencional inscrita no pacto de São José da Costa Rica também proclama e reconhece o direito de qualquer pessoa a ser julgada dentro de um prazo razoável ou a ser posta em liberdade por isso mesmo o pacto de São José da Costa Rica constitui instrumento normativo destinado a desempenhar um papel de extremo relevo no âmbito do sistema interamericano de proteção aos direitos básicos da pessoa humana qualificando-se sob tal perspectiva como peça complementar e decisiva no processo de tutela no processo de amparo das liberdades públicas fundamentais e o réu especialmente aquele que se acha sujeito a medidas cautelares de privação de sua liberdade tem o direito público subjetivo de ser julgado pelo poder público dentro de um prazo razoável sob pena de caracterizar a situação de injusto constrangimento ao seu status libertatis pois bem senhora presidente ocorre que essa suprema corte tem enfatizado e o eminente ministro Luiz Edson Fachin bem o destacou em seu substancioso voto proferido no caso presente que a complexidade da causa penal e o caráter multitudinário do elito consórcio penal passivo como no caso sucede podem justificar eventual retardamento seja na conclusão do processo penal condenatório seja na manutenção da prisão cautelar de alguém desde que a demora motivada por circunstâncias e peculiaridades do litígio e desvinculados de qualquer inércia ou morosidade do aparelho judiciário do aparelho judiciário mostrem-se tais razões compatíveis com padrões de estrita razoabilidade no caso o eminente ministro Luiz Edson Fachin destacou que a ação penal número tal esta de que resultou a condenação ainda recorrível em primeiro grau do hora paciente conta com expressivos mil duzentos e nove eventos processuais praticados e também diz o eminente ministro Fachin a ilustrar a complexidade da causa menciono que a sentença proferida possui duzentas e setenta e seis laudas cenário que legitima o maior elastecimento da marcha processual nos autos de origem são apuradas diversas infrações penais imputadas a quinze acusados daí a formação de um litis consórcio passivo penal de caráter multitudinário em contexto fático e intrincado sendo que a instrução processual demandou a produção de extensa prova oral mais de cento e vinte testemunhas inclusive mediante cooperação envolvendo diversos juízos distribuídos pelo território nacional considerando essas particularidades a prisão efetivada em vinte e seis de setembro de dois mil e dezesseis motivou a apresentação de denúncia oferecida em vinte e oito de outubro de dois mil e dezesseis e em vinte e seis de junho de dois mil e dezesseis ultrapassada a fase de produção do mencionado expressivo conteúdo probatório foi proferida sentença impugnada por diversos diversos acusados por isso senhora presidente o supremo tribunal federal em diversos presidentes que eu aqui menciono tem reconhecido caracterizar-se ausência de constrangimento ilegal quando o excesso deriva das circunstâncias e da complexidade do processo não sendo eventual superação do prazo fruto de inércia e desida do poder judiciário especialmente quando no caso o tempo decorrido não fere padrões de razoabilidade por isso senhora presidente consideradas essas razões todas mas tendo em vista sobretudo o substancioso voto proferido pelo eminente ministro relator Luiz Edson Fachin eu peço vênia aos ministros que entendem ou perfilham posição diversa a começar do douto e substancioso voto também apresentado pelo eminente ministro Dias Toffoli mas eu peço vênia senhora presidente vencido na preliminar pois eu também conhecia desta ação de habeas corpus e conhecendo-a eu iria indeferir o pedido mas como nós como o plenário por seis votos a cinco entendeu de não conhecer a apresentação de habeas corpus estamos agora então a verificar se se legitima ou não a concessão de ofício da ordem liberatória e eu então senhora presidente peço vênia para acompanhar o eminente ministro Luiz Edson Fachin pois não muito obrigado uma questão de fato excelência se possível esclarecimento ouço o ministro relator senhora presidente a intervenção advogada é sempre bem-vinda nada obstante imagino que o ilustre advogado vá tocar no tema de documento que eu não utilizei no meu voto e que creio o eminente ministro Celso de Mello entendeu motivada a prisão independentemente desse documento mas eu ouço que deve ser o que foi apresentado aqui na sustentação oral e nos memoriais que foram trazidos pela procuradoria mas que não são o fundamento principal do voto nenhum perfeito inclusive só para esclarecimento eu tentei encaminhar memoriais hoje aos gabinetes de vossa excelência esclarecendo exatamente essa questão de fato a possível reiteração delitiva intramuros o valor bloqueado foi um valor efetivamente significativo na conta da projeto consultoria 61 milhões de reais esses valores eram recursos aplicados em fundos de investimento com o termo final de aplicação na medida em que o termo era liquidado os valores regressavam para a conta da empresa e a própria instituição bancária logo em seguida os reaplicava inclusive o pedido da defesa ao juízo singular para que o fruto dos valores fossem revertidos em favor da família do paciente e sua excelência diz não vamos reverter porque o acessório segue o principal então esta prática advém desse dado e com relação ao levantamento dos fundos privados VGBL e PGBL valor de 450 mil reais e aí com todo respeito ao Ministério Público por lealdade argumentativa deveria o órgão ministerial ter informado ao juízo que lá na origem o Ministério Público revelou os fatos e o doutor Sérgio Moro categoricamente na decisão que consta junto com o memorial ele faz a seguinte afirmação tais valores não estavam bloqueados de modo que não vejo nenhuma infração por parte do paciente agradeço a vossa excelência como falou o eminente ministro Fachin são sempre bem-vindos os esclarecimentos prestados pelo ilustre advogado que tem e está tendo uma brilhante atuação neste caso mas de qualquer maneira senhora presidente eu quero destacar que esse não é o único fundamento que dá suporte ao meu voto e bastar-me ir no fundo apenas aderir aos fundamentos que também foram expostos no douto voto do eminente ministro relator mas de qualquer maneira sempre importante o esclarecimento por estar pela defesa é verdade eu que agradeço muito obrigada senhores ministros também levando em consideração principalmente o brilhante voto do ministro do ministro Dias Toffoli que inicialmente quando nos encaminhou o voto já trazia uma proposta de se não superada a fase de conhecimento proporia a concessão de ofício essa razão pela qual ontem ainda expliquei e volto a explicar justificava que se ouvisse inicialmente o ministro relator que poderia aderir que a não ser o ministro Marco Aurélio claro que sempre recebe o voto na bancada nós tínhamos o voto em mão com essa proposta o que nos levou então a dar conhecimento e a voz a todos os ministros como é obrigação e de toda sorte faria mesmo no caso como já foi aqui amplamente explicitado o que levou o juiz a expressamente após análise dos dados e de que na minha concepção eram elementos suficientes para manter a agidez do decreto de persistência da medida acauteladora de prisão afirmou sua excelência que no contexto com elevada gravidade do que apurado não vislumbro como substituir de maneira eficaz a prisão cautelar por medidas cautelares alternativas nem o afastamento de Antônio Palocci Filho de cargos ou mandatos públicos previnem a continuidade delitiva pelas razões que ele invocou e detalhou e que agora o ministro Celso de Mello mais uma vez reiterando o que foi afirmado no voto do ministro Edson Fachin traz os crimes foram praticados no mundo das sombras através de transações subrepetícias tornando inviável a adoção de medidas cautelares alternativas que possam prevenir a continuidade da prática delitiva inclusive o recebimento de saldo de propina novas operações de lavagem de dinheiro ou prevenir a dissipação dos ativos criminosos ou a supressão de provas e por isso mesmo tendo sido ultrapassada a fase instrutória com a prolação da sentença o que se prevê no artigo 312 do código de processo penal relativo a garantia da ordem pública e o elemento suficiente para assegurar a aplicação da lei penal ficou devidamente demonstrado a meu ver exatamente como foi posto já em alguns votos agora reiterado com detalhamento e com leitura e de algumas passagens do voto e até da manifestação do Ministério Público pelo ministro Celso de Mello e o segundo dado que nos levou a cogitar de uma concessão de ofício que seria o excesso de prazo a meu ver ficou muito bem detalhado também pela explicitação feita nos autos nos documentos que nos chegaram e o ministro Edson Fachin mostrou exatamente que nada havia de desarradozoado porque o transcurso se fazia de maneira razoável pertinente necessária tanto pela complexidade com base na jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal que não havia portanto o reconhecimento de excesso de prazo no caso concreto considerado exatamente esta complexidade a necessidade enorme de apreciação dos documentos que foram feitos num tempo relativamente curto ou pelo menos muito razoável e ainda dentro do quadro apresentado que havia também uma complexidade que se interligava a outros pacientes que dependiam ainda de uma situação em muito dependente desta preservação da medida cautelar da prisão cautelar e por esta razão como eu disse ontem estou juntando o voto mas pedindo vênia aos que pensam em sentido contrário ministro Dias Toffoli que trouxe um voto não apenas na parte inicial quanto ao habeas corpus mas nesta parte específica que propõe aplicação de alguma medida cautelar segundo o crivo do juiz do artigo 319 do ministro Ricardo Lewandowski e do ministro Marco Aurélio considero ígida a decisão tomada e na forma portanto do que foi proposto pelo ministro Dias Toffoli peço vênia para dissentir e acompanhar a corrente que se formou majoritária a ministra Rosa Senhora Presidente apenas para ratificar o meu voto e dizer que eu não vou fazer aqui a leitura do meu voto escrito na mesma linha do voto do eminente relator justamente porque primeiro queria ouvir as ponderações dos eminentes colegas que faziam a concessão da ordem de ofício e em segundo lugar porque seria agora desnecessário uma vez que esses dados todos foram relembrados no voto do eminente ministro Celso Timelo e também no voto de vossa excelência então eu só me limito a ratificar e vou juntar voto escrito aos atos pois é proclamo o resultado preliminarmente o tribunal por maioria nos temos o voto do relator vencidos os ministros Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio entender o possível a remessa de habeas corpus ao plenário com fundamento apenas no artigo 21 inciso 11 do regimento interno de forma discricionária por maioria nos temos o voto do relator não conheceram do habeas corpus vencidos os ministros Dias Toffoli Ricardo Lewandowski Gilmar Mendes Marco Aurélio e Celso de Mello e quanto a proposta de concessão de ordem de ofício inicialmente apresentada pelo ministro Dias Toffoli ficam vencidos nesta proposta os ministros Dias Toffoli Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes e Marco Aurélio e portanto esta é a proclamação do resultado agradecendo mais uma vez a atuação dos senhores advogados e neste caso suspendo a sessão pelo período regimental agradeço até aqui a presença de todos e a presença